Música Sou passagem, voado sem parar Eu volto pelos sonhos e escuros Eu vejo estrelas caindo do céu E é o clare vazio do céu Mas essa noite tudo soa tão bem Música Por iluminação, nós vamos rodar Seríamos passagem da noite Seríamos a cidade em travos E é o clare vazio do céu Os furos caros e cinzaquilo E é só noite tudo soa tão bem Música 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 O passageiro Cara sem parar Quem me olhou pela janela Quem me vê as cintas do céu Quem me vê as estrelas que caem Quem me vê a cidade pra luz Quem me vê o caminho do mar A luz do céu Se for vivo O caminho e você A luz do céu Se for vivo O caminho e você Se for vivo Se for vivo Se for vivo O caminho e você Não vou me transformar O que eu quero O que eu quero O que eu quero É a luz A luz do céu O que eu quero O que eu quero Onde é a luz Onde é a luz Onde você A luz do céu Se inscreva no canal.